Como cancelar a chave PIX do Banco do Brasil? O processo é bem simples, qualquer pessoa pode estar fazendo aí do conforto da sua casa. Para estar efetuando aqui o cancelamento da sua chave PIX, estaremos utilizando o aplicativo do Banco do Brasil. Caso você não tenha ele instalado, baixe aí na Play Store. Então assim que você acessar o aplicativo, a tela inicial dele vai aparecer para você desta forma. Então logo de cara aqui no aplicativo você tem essas funções aqui, que é Extrato, Pagamento, Transferência. Dentre elas você vai escolher essa daqui ó, PIX. Então nessa nova tela aqui você já vai vir para a aba de pagamento do PIX. Só que em vez de você efetuar um pagamento, você vai vir aqui em cima e você vai clicar nos três pontinhos. Então nessa nova tela será aberta aqui embaixo uma barra de tarefas, onde você vai clicar na segunda opção, Minha Chave PIX. Selecionando então essa opção, agora aqui vai aparecer na tela todas as chaves PIX que você tem cadastrado aqui no Banco do Brasil. No meu caso aqui eu tenho duas chaves PIX cadastradas nessa conta, então para fazer a exclusão, basta com o seu dedo na tela pressionar sobre a chave que você quer excluir. Pronto, você vai ser redirecionado para essa nova tela, onde você vai confirmar a exclusão da sua chave. Selecionando então a opção Confirmar, nessa nova tela será necessário que você informe a sua senha com seis dígitos. Essa senha você criou quando fez a sua conta. Assim que você informar aqui então a sua senha, automaticamente já vai aparecer aqui a informação aqui que a sua chave PIX foi excluída com sucesso. É isso aí pessoal, esse aqui foi mais um vídeo simples de como excluir a sua chave PIX no Banco do Brasil. Tchau. 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 Tchau.